Manda agora um papo e esse é bem reto Assina o decreto e não corre do correto Com mais dois irmãozinhos seguindo bem direto Formando a base sólida é tudo bem concreto Os pela fica puto, já pela qualidade Já tiram bem de pó, mas nem sabem a verdade Critico a caminhada sem um pingo de humildade Por isso pra letra, fantasia, sociedade Tive um sonho bem molequim Nem sabia que seria assim Mais de 10 anos com mano junim Construindo uma carreira no fim Não tem fim, independente de toda treta Ou os problemas que a vida te traz Registrando momentos com papel e caneta Mudando o jogo, vivendo os caras de paz É muito nego querendo atrasar Filmito o lobo em pé de cordeiro Meu pai e minha vida me ensinaram a filtrar E entender que devo pensar em mim primeiro Meus irmãozinhos na família Ter empatia pelos que não são de sangue Mas tão presente no dia Por eles eu mato e morro Isso não é uma mentira Eu só mexer com algum deles pra ver o tamanho da ira Se meus amigos tá comigo, tô zen E se minha mãe tá ali sorrindo, me sinto bem Se sua meta é dominar o mundo, mano Abre o olho que esse papo tá feio Primeiro pensa Se sua fala ainda acontece com as suas atitudes Se amor e paz Ainda continua sendo e crendo que sim Ainda é sua maior virtude Revolução do pensamento Me deixa melhor Se eu planto bem, eu colho bem, eu sei de cor Se um me levar pro outro E aí eu vou lembrar daqueles que me ajudaram lá E de fato nós pensa mesmo Pra ver se um dia eu me desligo desse julgamento E tiro o sonho e cê não vê E é pra não esquecer Que é você que paga as suas contas, mano Meu desemprego tá aí, espero também Se a minha firma fali, meu sonho nem vem A luta é dura, mas sempre tem esse irmão Sou daqueles que mais cedo, mas sempre esqueça ao pio Eu sei quem sou, mas demorei muito pra me encontrar Não acabou, então o mundo é praia Me diz quem não atirou várias pedras sem perguntar Mas perdoou quem sempre na vida quis te derrubar Eu sei quem sou, mas demorei muito pra me encontrar Não acabou, então o mundo é pra errar Me diz quem não atirou várias pedras sem perguntar Mas perdoou quem sempre na vida quis te derrubar Eu sei quem sou, mas demorei muito pra te encontrar Não acabou, então o mundo é pra virar Me diz quem não, já errou várias vezes Quem sabe tá Mas conquistou o sonho sem precisar te pisar Cê temo mais uma vez Cê temo mais uma vez